O que é bom de fazer no League e o que é um lixo Hoje nós faremos aqui a análise do jogo do Jux Jux jogando de aço, ficou um tempo na base O time dele tentando uma invasão aqui a princípio Eu tirei a visão do time azul porque o time vermelho é o do Jux É o que a gente vai acompanhar, então a princípio entraram com 4 jogadores Agora estamos na tela do Funk Que é a conta Smurf do Juqueira no Diamante 3 atualmente Essa partida foi jogada em live Provavelmente ele ficou mais tempo na base porque estava respondendo chat Alguma coisa assim que nós streamers fazemos com frequência Se você gostar desse tipo de análise, desse tipo de discussão, desse tipo de vídeo Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like Porque nós faremos outros vídeos assim O Juqueira, conhecido pelo seu Yasuo Personagem muito benquista, muito popular no League of Legends Todos nós já tivemos nossa fase de main Yasuo, mono Yasuo Porque a mecânica dele é muito gostosa Mas o Jux ele joga o Yasuo de uma maneira extremamente agressiva Nós veremos aí durante o vídeo provavelmente plays explosivas do Jux Temos um Lucian E temos um Pyke na lane Aqui vou organizar o set a top Quem está no meio é o Mordekaiser, está tudo certinho Então o Yasuo a descer por parte do Jux O suporte do Jux, o Brown Nesse metagame atual É mais forte O Pyke tem o potencial de puxar o Yasuo sim Mas o Yasuo tem maneiras de escapar com a espada ágil O Ezinho dele Então a movimentação e mobilidade do Yasuo é muito forte Além de toda a cobertura De todo o atordoamento que o Brown traz Ok? No momento tem a vantagem em ouro E a vantagem em abates de tropa O Jux É o que eu falei, ele tem a vantagem no escudo também O Yasuo regenera o escudo Através da sua mobilidade Gastado o Flash Ok, gastou o Flash O Lucian gastou também Usou o Tornado para dar aquele bullying extra Aquele pokezinho Mas vejam como o zoning O espaçamento que consegue a bot lane A rota inferior Do time vermelho é muito grande A rota inferior do azul Fica completamente recuada Farmando embaixo da torre Aproveita o tempo para Para dar aquele Bzinho E já bota de Lâmina de Dora Lâmina de Dora é uma build que É... No low end Enquanto ele volta na base Deixa eu ver essa Essa treta aqui no meio Ok, o Brown cai É... Ok O Brown acabou sofrendo um abate Logo o Jux vai voltar para a lane Sem o seu suporte Provavelmente Precisa jogar um pouquinho mais recuado Já tem 3 kills O time azul O first blood rolou no top É o 7 vs Fiora O 7 está extremamente forte no topo Tinham aí outros campeões que estavam considerados tier 1 Como por exemplo O Orne O Renekton estava muito bem colocado O Darius estava muito bem colocado A partir do momento do lançamento do 7 Todos esses campeões no top foram para tier 2 Considerados nível 2 Então mais um kill para o 7 no topo Meu amigo Aí é brincadeira Realmente está... Está tenebroso O topo 7 já 2x0 em cima da Fiora Essa Lâmina de Dora Ela é muito pouco utilizada no low elo É um item que Em relação a custo-benefício Ele não é muito eficiente Mas... Quando você tem confiança De que você vai Conseguir um certo snowball Quando você tem confiança No potencial Da trocação do seu campeão É legal de fazer Vamos acompanhar aqui Atualmente... Ok O Lucian está voltando para a lane Com um Cetro Vampirico Ao invés da Lâmina de Dora Lâmina de Dora dando 8 de ataque Cetro Vampirico dando 15 Mais 10% de roubo de vida Tem dois potes O Jukes Tem um pote e um biscoito O Lucian Lucian com um kill, né? Pegou um kill em cima do Brown Ali no rio Ok Encurralaram bem o Lucian Agora é hora de buscar um abate Legal Os dois são sem flash Hum... Nossa, o quezinho do Brown O curar ali Mais os dois O pote e biscoito do... Do Lucian Realmente salvaram a vida dele Jogada explosiva do... Do Jukes Dá para ver aqui na... Na diferença de ouro E o Jukes está um pouquinho na frente Farmou praticamente 20 minions a mais Mas o abate que o Lucian conseguiu em cima do Brown Está fazendo toda a diferença no momento Então... Até o momento tudo equilibrado Tem... Tem dragão Na rota Provavelmente os times vão começar a garantir Prioridade A dar um pouco de chove nessa lane Empurrar até debaixo da torre Controlar a visão A visão no momento Em volta do Covil É completamente do time vermelho O Echo já desce Para a rota inferior Não tem jungle na rota inferior Provavelmente é para garantir o dragão mesmo E 4x0 para o time azul Começa a ficar complicado o jogo Principalmente na... Na rota do topo Aqui embaixo como a gente viu Está tudo pau a pau E no meio A Oriana sofreu um abate Por conta de um gank cedo da Elise Então jogo bem equilibrado Vem o gank da... Da Elise Está level 5 aliás Ok Mandou um tornado completamente torto Mas a parede de frente foi legal O Carter Gun aqui do Echo E a possibilidade do Yasuo A mobilidade de ir para cima Abate do Echo para cima do Lucian E aí a agressividade do Jukis A agressividade absurda do Jukis Isso aí foi muito louco Isso aí foi muito louco O Jukis que joga de maneira agressiva E ele está acostumado a jogar em partidas de alto elo Já foi profissional da Cloud9 Então... Joga tranquilamente ali No... No Challenger Aqui está com... Está com uma partida no Diamante 3 Então ele acaba sendo muito confiante Está numa Smurf também Está jogando em live Acaba sendo muito confiante Acaba comprando jogadas que... Que talvez não devessem Que talvez não comprassem Se estivesse num jogo Um pouco mais sério Um pouco mais de nível alto, né Até o momento... Tomou conta da bot lane Mas... O 7 adversário É quem está liderando em valor Foi na loucura Aqui para cima do Lucian Errou a tempestade de Aço É um pouco triste, né Essa tempestade de Aço A queima-roupa é... É difícil de errar Não deve ser errado Para cima do Lucian Lembrando que o Lucian É um dos ADCs Que tem maior poder de fogo No... O Yasuo muito querido Pela sua mobilidade Também pelo potencial Da Parede de Vento Que é uma das skills Mais roubadas do jogo Para várias Supremas Inclusive o Cabrito do Orne Orne está sendo um campeão Muito valorizado No topo Parede de Vento Engole o Cabrito Engole o Ultimate Do Urgot O pior que a morte Então... O potencial de... De Playmaking Dessa skill Parede de Vento É gigantesco Está tendo briga no Rio O Juqueira Não se incomoda por enquanto O Brown está muito Contra a parede ali Talvez morra Acabou indo safe Para a Moita Fazendo um bezinho Ok O Juqueira tem no bolso 500 de ouro Fechou Grevas o Berserker Comprou uma poção Com refil E uma Pink E uma Sentinela de Controle Dragão ainda não foi trabalhado Nem ameaça de dragão Teve uma... Uma leve... Rusga Ali pelo Rio A Oriana morre de novo Com o Gank da Elise Elise jogando bem Rotacionando bem O Echo está mais Preocupado em farmar Se bem que a Elise também está em Vantagem em relação ao farm 2x0 para a Elise E 1x0 para o Echo 1x0 para o Echo Pegou o kill aqui em cima do... Opa Em cima do Lucian Ajudou né Ajudou bastante a botlane Deixa eu colocar a câmera dirigida Lá no Jux de novo Distrair aqui Usando a parede de vento Para tancar o dano dos minions É interessante Aqui acontece o congelamento Da lane O famoso controle Controle de onda Controle de wave Você nunca Ouviu falar nesses termos A intenção é lançar um vídeo Depois falando um pouco mais Sobre isso Eu acho legal fazer esse tipo De estudo Fazer esse tipo De acompanhamento Eu tenho muitas horas De dota 7 novamente Conseguindo o kill Em cima da piora É dificílimo jogar contra 7 Porque o 7 Mesmo se você estiver Embaixo da torre Ele consegue ir lá Usar a sua suprema Usar o seu ult Te tirar debaixo da torre Jogar pra frente E lutar com você Embaixo da torre Mesmo se ele tomar Alguns hits Ele consegue revidar Por conta do W Então eu tenho muitas Muitas horas de dota Joguei por 3 anos e meio Dota E agora estou migrando Pro LOL Essa é a minha primeira temporada Na ranqueadinha Meu objetivo é pegar diamante Logo na primeira temporada Um puta desafio Vocês sabem aí Que é complicado Mas vamos que vamos Jux mais uma vez Agressivo Quem tomou o castigo inteiro Foi o Brown O Pyke não tomou nada Então vantagem Do time azul No bot Na rota inferior A Oriana desceu O Echo está por ali É Mas a equipe azul Asegurou o dragão Tem completa prioridade Está 8-1 no jogo A questão de kill Principalmente Assim A bot lane não está Tão atrás Mas a top lane está absurdo Flash da Elise Oriana completamente Encurralada Acho que dá pra pegar Esse Lucian aí Ok Aí tomou o abate Tá O abate foi pro Echo Mas tirar o Lucian Do jogo É extremamente vantajoso Pra Pra rota inferior Ok Vou recolher Algumas barricadas Ali Barricadas Que no meta atual Estão com Um valor absurdo Errou o tornado Ok Puxado É mobilidade do Yasu Pagando né Que isso cara Ok Opa Ultimate Pra baixo da torre E aí A Elise faz o que sabe Fazer melhor Rapelzinho Extremamente agressivo Jux Extremamente agressivo É o Yasu Que a galera já conhece Ele que Não poupa a chance De conseguir um abate Mesmo embaixo da torre Dá dive o tempo inteiro Joga pra frente E vejam que Mesmo tomando Dois kills Ele ainda tá com 99 de farm Então consegue ser Mais eficiente Que os Campeões adversários De 8 a 1 O score passou pra 10 a 5 A diferença de gold Que já tava pra 4k Baixou pra 1.7 Tá ficando suave Ali hein O time vermelho Tava completamente Pressionado A prioridade Era completamente Por valor mesmo Por quantidade De ouro E itens Do time azul Conseguiram Se firmar muito bem No começo do jogo E a parede de vento Novamente Tendo seu valor Absurdo né A ult do Lucian É extremamente danosa Muito forte Parede de vento Absorveu tudo Aqui congelou A rota Novamente O Jux Aproveita o posicionamento Pra Pra farmar De forma segura Sentinela Muito importante Sentinela Garante A visão Naquela moita Evita que o Pyke Fique lá de butuca Tentando Um gancho Que possa te colocar Numa posição Muito vulnerável Ok Uh Uh Quezinho do Braum Mas o Tornado do Jux Passou ali muito perto Não pegou E vem novamente a Elise Vendo a Tribute deles Vendo a Tribute deles O Echo vem no Counter Gank Aí é interessante Último suspiro Ultimate do Yasuo Counter Gank do Echo Pagando demais Pagando demais E conseguiu mais um kill 2 barra 2 O Jux Passa no vazio O Tornado Vai pra cima do Pyke E aí é garantido Mais um abate 3 barra 2 Vira o jogo E vamos checar agora O valor do Jux Em relação ao Lucian 5600 contra 4000 1600 de vantagem Com esses dois abates Já tava na frente Em farm São 14 minutos 118 de farm Em geral O profissional Ele consegue um farm Entre Entre 8 e 9 A cada 10 minutos CS Cripscore Se você tá jogando Em elo baixo Hoje em dia Você deve estar com 5 6 É a minha média De farm Até 7 E eu fico sempre De olho nisso Tentando não errar Last hit Tentando não errar Principalmente catapulta Que é a maior fonte de ouro No começo do jogo Maior fonte de ouro Em geral Catapulta é deliciosa Vejam só Torre da Rota Inferior Caiu Qual o próximo objetivo Meio Meio é a torre Mais importante do jogo Até o mais importante do jogo Pois cede Muita visão Muito controle de mapa E potencial de entrada Na jungle adversária Ok Foi puxado Pelo Mordecaiser Tá safe Pode sair daqui Tranquilo Caramba velho Foi pra cima Foi pra cima do Pyke Que isso velho Que absurdo Velho Ok Elise com o Double Kill E agora o Arauto Vejam que O Jukes tava numa jogada agressiva Tava pressionando a A torre Ele viu que chegou A Elise E que não teria escapatória Tava ali 3 contra 2 E ele simplesmente pegou um alvo E foi pra cima Pegou um alvo E foi pra cima Ok Eu morro mas levo um E aí o Pyke dançou nessa Mais uma vez Acabou valendo um pouco a pena Tava com 3 kills de De sequência Tinha um saquinho de De dinheiro ali De recompensa Em cima da cabeça dele Agora tá 6800 de gold Em relação a 4700 do Lucian Que tá 1 barra 3 Não conseguiu se destacar no jogo E mais um dragão agora No Rio Só que agora a prioridade Tá um pouco invertida Agora a prioridade Tá um pouco invertida Se no primeiro dragão Tava 8 a 1 Pra equipe azul Agora a equipe vermelha Tá conseguindo um potencial De combate muito bom Trabalhando a visão Se você é um iniciante No League of Legends Interessantíssimo Antes de fazer qualquer objetivo Trabalhar a visão Se você tá no lado vermelho Essa sentinela Atrás das paredes do covil É muito muito importante E conseguiu roubar A Elise Mais uma vez Jogando fino do fino Essa Elise Bom jogador Roubou o dragão Pro time azul Então 2 dragões Vantagem e abate A rota do topo Completamente dominada Pelo time azul E... A única questão É que o Jukis Tá líder Em questão de farm Em questão de abate E aí tem que parar Esse aço agora Um jogo que parecia Complicadíssimo No começo O Luciano pegando o kill Antes do Yasuo do Juki Nossa Ele vai pra cima do Mordecais Ele não quer nem saber Pula no meio de 3 Não quer absolutamente Saber de nada Utilizado o flash Pra moita É muito legal isso Ele usa espada ágil Agora surfando Na onda de minions Ele usa espada ágil Acerta o oponente E ele usa o flash Pra moita Pra se posicionar melhor Esse tipo de coisa É muito legal De ver acontecendo No jogo profissional Esse é o método Que eu uso pra estudar É a primeira vez Trazendo isso pra vocês Aqui no Youtube Então desde já Se você tá gostando Desse tipo de análise Desse tipo de vídeo Já deixa no comentário Quais campeões Você gostaria de ver Quais jogadores profissionais Você gostaria de ver Aqui no No Raio X Não deixa de Colocar aquele like Maroto Se inscrever no canal Chamar os amigos Pra curtir também 6 barra 3 O Jux Fechou Gume do infinito E tá com dançarina Já Dançarina já tava fechado Gume do infinito Fechado agora Meu amigo Aí é o momento Do Yasuo brilhar Crítico nas alturas Gume do infinito Daquele bônus De crítico Que o Yasuo A princípio Perde um pouquinho Em relação a dano Por conta da passiva E o seu brown Com o juramento do cavaleiro Que ajuda pra caramba Absorve um pouco Do dano Que o Jux Levaria Cura Tem um pouquinho Do dano Que você causa E vejam como É que o time O time vermelho Tá agressivo Em relação a selva Seria ainda melhor Se a torre do meio Tivesse caída Como a gente comentou Antes Controle de visão Acontecendo aqui E a melhor rota Pra ser utilizada Na verdade Pelo time vermelho Por conta do posicionamento De visão É a rota inferior Mas a rota inferior Ela não Não tem nenhum tipo De objetivo interessante Agora A torre já caiu E não tem dragão Então eles vêm Se movimentando Mais pelo lado Da rota inferior Ok Ultimate Ó Do 7 Pra cima do Jux Né O dano do ultimate Do 7 É profissional É O dano do ultimate Do 7 É proporcional Ao life do campeão Então se ele tivesse Curtado por exemplo O Brown Causaria muito mais Dano em área Eu acho que Eu tô mais Em cima do Yasuo Pra tipo Tirar eles ali Uma ult Um pouco desesperada Não vejo como Isso ia ajudar Num abate Nem pra ele Nem pra equipe É pra cima Do aronguejo Garante visão Velocidade de movimento Goldzinho Bacana Aronguejo Um dos campos Da jungle Que dá mais recompensa E também Mais importante De fazer né Por conta da visão Por conta do dinheiro Vale bastante a pena E essa skin True damage Do Yasuo DJ É muito legal né Cara Soriano Vai tomar outro abate Velho Não é possível Como é que tá Soriano No jogo 2 barra 3 Tá um pouco triste Tá um pouco judiada Ok Aí o engage Vai em cima do Brown Gastam as habilidades É Se você Se você percebeu O que aconteceu Agora É um prato cheio Pro Juqueira Que já tá um pouco Na frente Que dive louco Pera aí Olha só Velho Extremamente agressivo Extremamente agressivo Não quer saber De absolutamente nada Caramba Mais um abate Pra cima Do Do Pike Tá com 500 Seguros de recompensa Velho Juqueira Simplesmente não Não se importa Simplesmente não tá nem aí Já deu Dois dives No bot Mais um dive No meio Contra dois Iniciou a briga Saiu lucrando ainda A maneira como ele joga A Yasuo Bem agressiva É gostosa De assistir Visão no rio Sendo trabalhada Pelo Brown Provavelmente tem dragão Tem dragão infernal Agora E o time azul Até o momento Pegou todos Pegou todos Agora o time vermelho Tem um pouquinho De vantagem Em relação a gold Um jogo bem Bem intenso É diferente Interessante essa jogada Veja como ele usou A parede de vento Antes de entrar na moita Ele não tinha visão ali Seria um face check Face check É perigoso Mesmo você tendo Aliados perto Está com 500 de gold De recompensa Na sua cabeça É uma interessante jogada Do jogo O Yasuo usa a espada Para mudar de trilha Ficar mixando É muito louco E ele sai da base De moonwalk Saca só É a skin Muito bom Velho É gostoso de ver O carinho que a Riot Tem com o próprio jogo E a criatividade Que eles colocam Nas skins Para cada um Ser tipo Praticamente um Uma atração a parte Dentro do jogo Maravilhosa Fechou Bandana de Mercúrio Provavelmente Para evitar Uma ultimate Do Mordekaiser Nós temos ali Um pouquinho mais de CC Tem casulo Tem casulo da Elise Tem um pouquinho De CC do Pyke Atordoamento Gancho Mas Nessa hora do jogo O Brown foi pego Fora de posição Jux deu um pezinho Para ele né Nesse momento do jogo Talvez o mais importante Fosse evitar realmente A ult do Mordekaiser O Mordekaiser Poderia tentar lutar Para simplesmente Tirá-lo das lutas Tirá-lo das partidas E mesmo que o Mordekaiser Morra Ou apenas enrole Que isso velho Foi para cima do Que isso cara Contra 4 Extremamente agressivo Extremamente Meu amigo Aí 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 a confiança Foi lá nas nuvens Aí foi Que isso velho Aí o Jux Na Disney Para cima De um 7 Nós sabemos O potencial do 7 De De ignorar dano E revidar dano Com o W Build ali A ousadia Quanto menos life tem Mais ele regenera Caramba O Jux Se enfiou No meio de 4 Ali Engraçado A A escolha dele Em relação A Ao Feitiço de Invocador Exaustão Então ele realmente Tem essa moral De perseguir Quer ir para cima E trocar Não tem curar Não está nem aí Para curar O curar também Te dá velocidade De movimento Seria uma maneira De perseguir O seu personagem Então é natural Que esse aço Fique mais low Fique mais Baixo Em relação A vida Mas curioso Ele usa golpe de misericórdia E não até a morte Até a morte Que Talvez te recompensaria Um pouco mais Se você Ficasse baixo Em vida Enfim Aqui as runas Do Jux Mostrando um pouquinho Do conquistador Dando 700 de dano Até agora O triunfo Com 516 De vida Ressaurada 260 de gold Extra Velocidade de ataque Já está em 18% E 360 de dano Causados A campeões Com menos de 40% do life É O Iasco Não vai ficar tão low Assim né Mas sei lá Talvez A escolha Dessa runa Volte de misericórdia É Fosse mais interessante Combada com curar Ok Briga em volta Do povil do barão Estavam trabalhando Na visão ali E aí A vantagem É completamente Do time vermelho Mais uma facada No pike Falou Double kill Para o Jux 9 barra 4 O uso da ult Do Yasuo Foi muito legal Porque o brown Bate para cima Na ult dele E aí O Jux Ele praticamente Teleporta De meio mapa De distância Da rota do meio Para chegar Nessa briga E é bem legal Ter esse tipo De mecânica No seu time Quando você está Jogando de aço Para aproveitar O máximo possível As propriedades De mobilidade Do seu campeão A Elise É quem está Liderando ali A ofensiva Do time adversário E quem está Pau a pau Em relação a Dinheiro E farm É o 7 né 11 mil de dinheiro Se bem que o Jux Já escalou pra caramba 13 mil 13 mil e 400 Então vejam só O time vermelho Começou tomando 8 a 1 Em questão de abates Mas o Jux Ele conseguiu Mesmo sofrendo 2 abates No começo Escalar muito mais rápido Que todos os outros Conseguiu se recuperar Na partida Em relação a ouro Em relação a valor Absurdamente Mesmo se suicidando Ali no meio Mesmo fazendo Dives loucos Jogando de maneira Extremamente agressiva O que geralmente Não é o que diz O manual Mais briga ali Em volta do Red O Echo tem essa vantagem De ter duas brigas Poder ser agressivo Porque volta no tempo Fica mais tranquilo Mais um dragão Pra equipe vermelha Ok o 7 Só fazendo a linha de frente Aí olha só Como aproveita novamente A ult do Brown Pra usar a própria ult O último suspiro Chegar na briga mais rápido Já chega Arrancando topo Chega ficando a espada Em dois Conseguiu mais um abate E aí com 3 a menos O time azul Tá completamente refém Provavelmente vai perder Torre aqui Vai perder inibidor O mínimo Vamos dizer 27 minutos Que jogo gostoso De assistir Que jogo gostoso De assistir Um jogo intenso O cara Brigas explosivas Brigas pontuais Disputando objetivo Gostoso de ver O Juke sendo Bastante agressivo Caramba Não entendi o que aconteceu Ali Ele tomou Ele tomou a ult Acho que foi a ult Do Pyke Ele tomou a ult Do 7 De repente Voltou pra trás Enfim Queridos Espero que vocês Tenham gostado Desse tipo de Vídeo De análise Deixe aí nos comentários O que vocês acharam Tanto do Yasuo Agressivaço Do Juke Que escalou Muito mais forte No jogo Do que todos Os adversários Veja aí 255 de farm 28 minutos Se você ver Se você for ver A estatística De um profissional Tá ali entre 8 9 de CS Por minuto Ele que deixou de farmar Um pouco nesse final Pra levar as torres Objetivo Enfim Bem forte Em relação aos engages Tomando mesmo A front line Do seu time Tem o Cuidado A proteção Do Brown Que é um suporte Maravilhoso Pra salvar a sua vida Se você se mete Em rascadas Se inscreva no canal Se você gostou Deixe seu like E deixe nos comentários Quais os jogadores Você gostaria De ver aqui Contemplados Pelo Raio X Através desse estudo Através da maneira Que nós Achamos E que nós temos De estudar O League of Legends Observarmos O comportamento Desses profissionais As trocas O posicionamento E melhorarmos o jogo Grande beijo Até a próxima O League of Legends